E chegar no Ceará E assistir ao lado do presidente as águas saírem de Negreiros A barragem de Negreiros E adentrarem o Ceará Foi um momento diferente Tem muita história, sabe? São as músicas que a gente escutou São as histórias que a gente ouviu Muita emoção 1852, vejam vocês É bom falar um pouquinho da história que a gente se esquece da emoção Dom Pedro II disse naquela oportunidade Que venderia a última joelha por um dinheiro do crato no Ceará Apresentou um projeto Quando essa água era prospectável em Cabrobó Em Cabrobó Era o ponto de captação Como de fato a água hoje é captada 170 anos depois Em 2005, quando as obras se iniciam Foi dito que eram 4 anos Em 2009, mais 4 anos Em 2012, mais 4 anos Em 2016, mais 4 anos Olha, nós encontramos uma obra que é muito importante Que é uma obra do Estado brasileiro Que pertence ao povo brasileiro Mas uma obra cheia de problemas Problemas que nós não queremos repetir hoje Pela improvisação Pela falta de projetos Pela fragilidade dos materiais de construção que foram colocados Pela deterioração dos canais Dos leitos dos rios que precisavam ser desassureados Então nós estamos fazendo um enorme retrabalho Em 2017, houve um grande problema hídrico no Ceará Vocês devem estar lembrados Que o governo do Estado, naquela oportunidade E o governo federal Queria tomar providências Incluir com a possibilidade de trazer caminhões-pipas Para abastecer a cidade de Fortaleza Se pensou em fazer grandes trabalhos De trazer usines de salização De países árabes Para se montar de uma forma mais imediata É uma região que moram 4 milhões e meio de pessoas Fortaleza e região metropolitana A água quando chega ao Ceará Em Jati E demanda lá pelo Vado Jaguaribe Em direção ao Castanhão 300 quilômetros de extensão Permitiu que nós tivéssemos uma segurança Que nunca houve na história do Ceará Fortaleza e região e o Cearense A partir de hoje Eles vão cantar a súplica do Cearense sim Mas como recordação bonita De uma poesia Que homenageia Uma parte importante da nossa história Mas não como uma condição De necessidade presente